Salve pessoal, nos últimos vídeos nós fizemos summon no banner de verão que contém um personagem LF garantido Jogamos com o personagem que nós conseguimos que foi o Broly e hoje eu vou ver a sorte de vocês Quando eu fiz a summon e pedi pra vocês me mandarem mensagem da sorte de vocês aqui no Instagram Confesso que me surpreendeu bastante a quantidade de mensagens que vocês me mandaram Agradeço a todos, não vou conseguir ler todas as mensagens que vocês me mandaram nesse vídeo Mas muito obrigado mesmo, essas mensagens são dos inscritos que eu já conversei E tem novos inscritos me mandando mensagens aqui também Italo Antônio, salve Rodolfo, me chamo Italo, essa foi minha summon no banner de LF garantido Pegou o Vegito Blue de primeira, foi pra 5 estrelas, foi o primeiro LF Pegou o Trunks Rage que é um Sparking muito legal Ele pegou o Piccolo LF que ele não tinha, novo E o Vegito, o Super Vegito Sparking roxo que ele também não tinha Pedro Henrique, Rodolfo olha o resultado da minha summon Dois Legends limitados, dois LFs com o cenário do Broly Piccolo LF de primeira Godita Super Saiyan Blue que ele não tinha, veio no garantido demais O Piccolo é Zenkai, mas do jeito que ele tá aí você já pode jogar que ele já é competitivo Foi um Zenkai que ninguém entendeu porque que a Bandai fez, porque não havia necessidade O Adriano tem um com 3 estrelas, ele se garante em rankings altos Maçã Irako Rodolfo olha a minha summon do banner de LF garantido Eu tô muito feliz Pegou o Goku I de segunda, ele não tinha Tem o Trunks Rage também que ele não tinha, que é legal E pegou o Piccolo Legrand limitado Vocês tiveram sorte em pegar o Piccolo LF, o Sparking amarelo? Demais, não tenho ele na minha conta, gostaria de tê-lo O Daniel pegou dois LFs, o primeiro Broly que ele não tinha Pegou também o Freeze LF, ele disse que no lugar do Freeze LF Preferiria ter pego outro, porque ele não gosta do Freeze Sparking em roxo José Dias Luiz de Portugal, salve pra vocês de Portugal Pegou o Godita Blue duas vezes, deixou com 3 estrelas Pegou o Goku I, deixou com 6 estrelas Os dois personagens que eu queria aumentar pelo menos uma estrela Com o Godita ele foi pra 3 estrelas e o Dui foi pra 6 estrelas Olha a sorte aí, minha sorte foi pra você né rapaz, parabéns Marco Silva pegou 4 LFs, vamos ver Eu tô vendo aqui o Vegeta Sparking em verde, foi o primeiro Freeze LF O Gohan, o Zenkai pra fazer Zenkai depois E o Madin Vegeta Que sorte cara, ainda ficou com 2.800 cristais na conta Parabéns, muito legal A conta dele é nova, Z level 72 Mas pegar 4 LFs, não é fácil Samuel Justino Eu estava com a maré de azar no Legends Ultimamente eu estou com muita sorte Ele pegou o Gohanzinho, o novo revivido No primeiro passo No Step 1, olha só que demais Ainda pegou o Champa Parabéns, mitou Daniel também compartilhou a summon dele Deixou o Godita Blue com 3 estrelas Pegou o Broly Zenkai que ele não tinha E pegou o Piccolo Legends Limitado que ele também não tinha E também compartilhou a do primo dele Pegou o Piccolo Legends Limitado Goku Super Saiyajin 3 O Piccolo LF E o Vegeta O Sparking verde 4 LFs também que o primo do Daniel pegou Luiz Felipe Oi Rodolfo, eu tava querendo muito o Freeze LF Veio 3 LFs 2 Vedito Super Saiyajin Super Saiyajin Blue E o Freeza que eu tanto queria O Super Vedito veio de primeira Depois nós temos ali Freeza LF E o Vedito Blue Veio no garantido Ele ainda pegou ali ó A Bunny Bulma Aumentou a estrela do Godita Zenkai Muito legal Deixou o Trunks com 6 estrelas O vermelho que oferece Zabit pro Saiyajin híbrido E o Vedita Family Julio Gameplay Pegou a primeira cópia do Broly LF Ele também não tinha O Piccolo LF dele amarelo Já passou das 7 estrelas amarelas Pegou o Goku Ui Que ele também não tinha Lucas Rodolfo Consegui mil cristais por conta das Hoipois E consegui esses carinhas Vou direto no LF Godita Super Saiyajin Blue Novo ele não tinha Goku Super Saiyajin 3 Com 3 estrelas Beerus Com 4 estrelas Pegou o Frieza com transformação Que ele não tinha Aumentou a estrela da Bunny Bulma Foi uma summon bem legal Parabéns É sempre legal você pegar um LF novo Né cara Ainda mais o Godita Super Saiyajin Blue Que você se divirta bastante com ele Tiago Lopes Vedita o Blue veio de primeira Teogoteng Super Saiyajin 3 Que é bem legal Vedita o Blue com 3 estrelas Trunks Rage Vedita o Blue com transformação Goku Ui E Namek 4 LFs E outros Sparks bem legais Phelps Melo Rodolfo Eu estou muito desapontado Porque eu queria o Madden Vegeta E consegui um monte de LF repetido Primeiro foi o Goten Super Saiyajin Goku Ui Foi para 4 estrelas E você ficou desapontado Piccolo LF foi para 3 estrelas Você ficou desapontado 3 LFs Deixa eu ver Goten ele pegou mais uma cópia 4 estrelas E pegou o Freeze LF Que foi para 6 estrelas Você pegou 5 personagens LFs E ficou desapontado Isaac Ramon pegou 5 LFs também Não foi os que eu queria Mas valeu a pena porque eu sou free to play Mostre para os seus inscritos a minha sorte Então deixa eu ver Vamos ver aqui Bills Foi para 4 estrelas Vegeta Pegou 2 cópias O Sparking Verde Gohanzinho Zenkai já passou da 7ª estrela E o Vegito Super Vegito Sparking Roxo Chegou a 6ª estrela Mateus Pereira Olha Rodolfo O que eu consegui na Summon de Verão A primeira cópia do Goku Super Saiyajin 3 Que ele não tinha Goku Super Saiyajin Blue Sparking Vermelho ele não tinha Madden Vegeta LF Ele também não tinha O Android 13 também novo Trunks Rage Novo Goku Wii A primeira cópia E o Gohanzinho Zenkai também a primeira cópia Ele pegou aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 novos personagens Sparkings Sendo desses set 4 LFs novos 1, 2, 3, 4 LFs novos Mitou muito A conta Zlevel 150 Muito boa sua Summon Sensacional Carluccio Vidal Salve Carluccio Mandou a print da V-Jump Aqui está o novo personagem A vir para o Legend Senhoras e Senhores Última Summon de hoje Enviado por Diana e Cristina Acredito que seja o filho dela Bom dia Rodolfo Eu fiz uma Summon no novo banner de LF garantido Queria compartilhar com você Tem aqui o Ultimate Gohan 16 Goku Novo Não tinha Freeza Full Power Broly LF Demais Ele não tinha Godita Super Saiyajin Blue Ele também não tinha Ele pegou os 3 LFs mais legais Do fim do ano passado e início de 2021 Quem for bom com o número E quiser escrever aqui nos comentários A probabilidade desses 3 carinhas virem Deixa aqui que eu quero ver Mitou muito Mitou muito Você não tem noção A quantidade de cristais Que muitos gastaram Individualmente em cada banner Tá E você com mil cristais Foi lá e tá Pegou os 3 de uma só vez Parabéns seu mito Essas foram as mitadas de vocês Eu gostei demais Eu espero que você em casa também tenha gostado Eu fico por aqui Muito obrigado pelo acesso Até os próximos vídeos E salve Tchau 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 Tchau